Alguns passos à frente para a Rascaeta, mas você tem uma qualidade para segurar a bola, ser um desafogo. Ele e o Gerson fizeram isso muito bem, se dedicaram. Então, como ele não tem um 9, não tem um jogador confiável que poderia ser um jogador que ia ajudar sem a bola, ia conseguir sustentar, segurar um pouco mais, incomodar mesmo a zaga, ele veio para uma estratégia de linha de 3. E o que foi a velocidade do Flamengo? O Wesley por um lado e depois ele tira o Alexandre, que também já estava amarelado, para ser o Ayrton Lucas. E é também um jogador com uma vocação mais ofensiva. Então, acho que tem a ver também com quando ele olha para o banco e não vê um jogador com a característica que ele precisava. Ele achou melhor adaptar um meia, adiantar um pouco o meia, para fazer um número ali, para incomodar, do que manter um Gabigol, que eu acho que seria algo temerário para o rendimento do time. Você poderia optar, preciso ter um atacante, mas essa corda podia estourar lá atrás. Você poderia ter um time mais desequilibrado com ele em campo. Eu acho que ele pensou dessa forma. Até porque, Dona, naquela altura, ele tinha uma hora ainda para se arrepender. Sim. O jogo tem 90 minutos. Ele poderia consertar. Se ele percebesse, mas em nenhum momento, realmente, em nenhum momento, o Corinthians fez com que ele se arrependesse, porque a substituição, ao contrário. Então, acabou dando certo. E o Corinthians, ele hoje entrou já com um esquema diferente, né? Porque o Ramon, ele já utilizou linha de três, zagueiros, o esquema com três volantes, que eu acho que é o que o Corinthians fica mais equilibrado, muito pelo que o André falou, porque marca melhor, corre menos riscos, e aí dá uma liberdade na frente ali para o Garro, para o Memphis e também para o Iro Alberto. Hoje, ele entrou com dois volantes, né? Entrou com o José Martínez, só que o José Martínez com bola não faz muito sentido. Ele não é um passador, ele é um destruidor de jogada. E com o Charles. Por isso que eu acho que ele poderia já ter entrado, no primeiro tempo mesmo, a partir do momento que tem ali a expulsão do Bruno Henrique, com o Carridio. Porque o Carridio é um cara que poderia fazer essa compensação na marcação, mas ele te entrega qualidade com a bola, né? Ele te entrega mais dinamismo. Então, eu achei que ele demorou muito para modificar. E ele entra donando com dois volantes, mas são dois volantes, volantes. É, de mais marcação. Porque às vezes ele entra com três volantes, mas o terceiro é o bidon. Que, aliás, eu acho que até entrega melhor. E o Carridio também. Mas numa situação normal, o Corinthians não pode jogar sem pelo menos esses dois volantes. Porque quando esse sistema não tinha jogadores com a capacidade dos atuais para fazer esses papéis, o Corinthians, ele era inferior a equipes em Itaquera, por exemplo, como nós vimos esse ano inteiro, que não teriam capacidade de jogar dessa maneira no estádio corintiano. Depois que o elenco recebeu algumas peças e a comissão técnica atual do Ramon Dias chegou, as coisas mudaram e mudaram para melhor. Eu diria até que o Corinthians deveria estar melhor posicionado no Campeonato Brasileiro. antes de ganhar do Atlético Paranaense, essa semana, num jogo que era absolutamente crucial. Em três rodados, o Corinthians tinha feito um ponto. Uma coisa que eu acho importante é a questão da postura. Porque esse elenco do Flamengo, algumas oportunidades, ele foi muito questionado, principalmente na última temporada, por faltar um time um pouco mais combativo. Isso é um ponto importante que você está tocando. Porque a gente está falando do jogo do ano para o Flamengo. Acho que o time conseguiu mostrar a personalidade e se fortalecer, mesmo jogando com a menos, para entender isso. Para entender o que representa essa possibilidade de título real. O Flamengo está numa final, vai enfrentar um grande adversário que é o Galo. Se fechar também ali com o Felipe Luiz. E, historicamente, o Flamengo tem um certo sucesso com técnicos com esse perfil. Jaime, Andrade, Carpegiani, Carlinhos e Violino. Então, assim, o Felipe, na minha visão, melhorou um pouco disso. Acho que é um time agora mais focado, mais mobilizado. E hoje isso, para mim, ficou claro. O time conseguiu crescer, mesmo com um cenário complicado. E é curioso porque o Felipe Luiz... O Ramon está chegando lá, a gente vai ouvir daqui a pouco o Ramon Dias. Daqui a pouco o Felipe Luiz também. Curioso porque o Felipe Luiz, mesmo nas entrevistas, ele fala, não vou abrir mão de ser vertical, não vou abrir mão do meu jogo. Às vezes, até exagera um pouco e tal, para você aprender um pouquinho com isso. Mas hoje foi um jogo assim que você vê que o Felipe Luiz claramente já aprendeu isso. O dia que o campo perde, regulamento é baixo do braço. É, o dia que o campo perde, ele tem... E ele tem capacidade e já algum preparo, deve ter preparado, obviamente, nos dez dias que teve, pensando nesse jogo, recurso para poder fazer um plano B, ter um plano C e dar um momento. O jogo hoje, perdão, professor, o jogo hoje era talvez o jogo mais importante para ele. Porque se o Flamengo perder a Copa do Brasil na decisão, nós estamos falando de um clássico nacional. Claro. E seria assim também se fosse contra o Vasco, aí com um componente da rivalidade tremenda, que seria uma decisão de troféu de Copa do Brasil entre esses dois. Mas se ele não chegasse, se ele não conduzisse o Flamengo à final na única oportunidade de título, na mesma semana em que foi derrotado num clássico pelo Fluminense, da maneira que foi, numa escalação que leva em consideração o jogo tão importante que o Flamengo tinha hoje aqui em São Paulo, ele seria muito criticado com quatro jogos, quatro jogos. Apenas quatro jogos. Dirigindo o Flamengo, mas as coisas, infelizmente, funcionam assim. Então, se por um lado ele tem o Campeonato Brasileiro para acertar o jeito de jogar que ele pretende, que ele quer, e terminar na melhor classificação possível, a Copa do Brasil é a chance de ganhar um título. Se ele não tem a desculpa para ser mais mourinho do que Guardiola, num dia em que o time dele está na segunda perna de um mata-mata, jogando pelo empate, tendo um homem expulso a 30 minutos, quando ele terá esse álimo? Perfeitamente compreensível. Eu me assustei na hora. Falei, ficou sem ataque nenhum. Como acho que muitos rubro-negros se assustaram. Mas funcionou. Aliás, se a gente entrar nessa pilha rubro-negros, tem que jogar bem, dar espetáculo hoje. Tem que entender que hoje era uma outra característica, um outro momento, o jogo pedia uma outra situação, era um jogo de classificação. E mais, valendo o título para o Flamengo, mas que, repito, ano passado passou em branco, esse ano está passando em branco, o Flamengo precisava desesperadamente dessa classificação. Várias esferas do Flamengo precisavam muito dessa classificação. E tem uma evolução do ponto de vista rubro-negro, a última passagem do Flamengo por Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, foi um jogo muito apático. Aquele dia o Corinthians jogou como se fosse o último jogo da vida, e o Flamengo não. O Flamengo jogou como se fosse um jogo qualquer.